A partir de hoje nós vamos fazer uma pesquisa porque nos foi passado de que o árbitro, o bandeira que estava lá e que recebeu uma informação pelo rádio de alguém de fora das quatro linhas. Bom, nós vamos pesquisar para saber quem é que foi a equipe de televisão ou de rádio ou que força tem esse pessoal para influenciar num pênalti que tinha sido marcado. Aliás, este não é o primeiro pênalti que o Palmeiras é marcado a favor do Palmeiras e não é depois seguir batido o pênalti. O Valdívia disse que não deve jogar no Sado porque ele acha que não entrou nas suas melhores condições. Ele não vai jogar porque eu não vou botar ele sábado. Ele já sabia de antemão, era o jogo de hoje que ia jogar e sábado vão jogar outros jogadores. Ele não está. Então, não se preocupe que ele já sabia. Portanto, ele está passando a vocês uma coisa normal só para que vocês não enchem o saco dele. Foi precipitada a escalação dele, Felipe? Você achou? Saco vocês, gente. Ele jogou 18 minutos, Felipe. Sim, jogou bem. É ótimo. 18 para mim está ótimo. E se amanhã for 10, está melhor ainda. Você não perdeu uma filha? Não, ganhei. Vocês estão de palhaçada. Vocês querem se... Entreviste um médico ali, ó. Vocês estão de palhaçada. Todos vocês de palhaçada. E tu é um dos mais palhaços. Eu dei, eu dei, eu dei. O médico não quis falar. Eu... Eu dei, eu dei.